Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros colegas vereadores, bom dia, vereadora, bom dia a todos que estão nos ouvindo através da rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, também os internautas, bom dia ao nosso amigo Cauã, que está ligado toda quarta-feira aqui nas reuniões dessa casa, bom dia a dona Bia e seu braz do Alto Santiago, a Vaninho, bom dia a Branco, que nos escuta toda quarta-feira também, enfim, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero iniciar as minhas palavras mais uma vez agradecendo a Deus por mais uma reunião nessa casa legislativa e falar dos votos de felicitações que coloquei hoje. Gil, técnica de enfermagem que trabalha no hospital, doutora Renata Brito, doutora Ruth, Zacaria, esposo de Quitéria do Sítio Cantinho, Fátima que trabalha no hospital, Aninha, irmã de Gilberto e Banda, Ana, esposa de Gilberto e Banda, a nossa amiga Ninô, Lia e minha irmã, Júlio, que trabalha aqui nas casas legislativas, parabéns, que Deus te abençoe e te dê muita saúde, paz e livramento. E também quero agradecer a André, o secretário de Infraestrutura, que o qual solicitei que consertasse o calçamento ali da avenida, do loteamento Menino Jesus de Praga, qual moro lá, e já consertou, obrigado André, também a avenida Joaquim Nambuco, que solicitei, coloquei requerimento e já está sendo atendido, obrigado por mais um conserto ali e em outras ruas também que você está pedindo para consertar os calçamentos. E quero fazer um pedido aqui ao nosso presidente, a Vanildo, reforçando também o pedido, que possa chamar o presidente da Compesa aqui nessa casa legislativa, para que ele, de hoje a oito, ele possa explicar à nossa população como é que ele vai fazer com o abastecimento de água da nossa cidade, porque realmente está um caos. E enquanto ele não resolver, toda quarta-feira acredito que a maioria de nós vereadores iremos pedir, iremos solicitar, porque a população nos cobra e realmente tem todo direito e não aguenta mais a falta de água na casa do nosso São Bentoense. Então, a gente tem que cobrar. Enquanto ele não resolver, iremos cobrar. Tanto ao presidente da Compesa, como à governadora, temos que se juntar e ir até Recife, se não fizerem nada. A deputada também, que foi eleita aqui, Débora Almeida, pedir para ela também interferir, sei que já interferiu, ao nosso prefeito, enfim, unir todas as forças para que possa beneficiar, porque o povo não está realmente aguentando mais. E falar também da polícia, né? A amarelinha que está em nossa cidade todos os dias. Segunda-feira à tarde, tinha três viaturas aqui. E isso é todos os dias. Então, senhor presidente Avanildo, se você puder falar também com a deputada aqui, ela interfere, que fala com a governadora Raquel Lira, que possa impedir que eles venham, que isso aí a gente sabe que vem, mas direto, do jeito que está, prejudicando a nossa população, sim. Porque quantos pais de família têm sua moto atrasada, vêm trabalhar, ficam se escondendo, vereador Júnior. Como eu encontrei, segunda-feira à tarde, quatro horas da tarde, uma viatura que vinha sair daqui do sítio, indo para Jurubé, o Salgado aqui, para sair na Serra do Grongonza aqui, a gente encontrou uma viatura saindo dali, outra aqui, na avenida aqui, de frente à Cárcio José de Almeida, outra fazendo blitz de frente à Mirim. Aí, veja só que situação. Aí, os pais de família que trabalham em granja, escondidos nas estradas, com medo de passar, para não perder sua moto, que a gente sabe que muitos não têm nem condições de colocar o documento em dia. Essa é a realidade do nosso município. Então, que seja feita alguma coisa, para que eles deixem as pessoas realmente trafegarem, trabalhar em paz, porque a gente sabe que as dificuldades são enormes. E quanto ao calçamento da Jurubéba, eu já tinha colocado requerimento, já tinha solicitado ao prefeito, ao secretário, porque realmente aquelas pessoas ali estavam numa situação difícil, mas todos nós aqui sabemos que a firma tem que se fazer uma licitação, e não é do dia para a noite. A firma que conseguiu, já alugou uma casa, vereador Sidiclei, na Jurubéba, vão ficar lá até terminar aquela rua todinha ali da vila, em seguida, provavelmente, já vai iniciar a praça para dar seguimento. E a gente sabe que não é do jeito que a gente quer. Infelizmente, infelizmente, hoje em dia existe essa licitação que prejudica muito o trabalho, porque tem que esperar, tem que averiguar, tem uma burocacia enorme, que cada um vereador aqui dessa casa sabe que é assim. Mas, graças a Deus, amanhã já vai iniciar o calçamento. Inclusive, hoje já vão colocar areia, eu acredito que algumas pedras que estão faltando, como já foram retiradas, mas, se Deus quiser, vai fazer aquele calçamento que a população tanto precisa e que tanto eu cobrei, coloquei requerimento, como outros vereadores também aqui cobraram, mas, enfim, vai ser feito, se Deus quiser, e começa amanhã. E quanto às estradas? A V. Exª também falou que a máquina não vai fazer toda a estrada lá, vereador. Inclusive, conversei com o Carrinho, a máquina veio para São Bento, que segunda-feira foi feriado, os operadores não trabalharam, mas veio para a manutenção da máquina, irá retornar, eu acredito que retornou já hoje. E aquela região ali, da Jurubeba até a Colônia, já foi feita todinha, seguindo ali para as cabaças, se você passar, também já foram feitas uma boa parte ali, e vai ser feita todinha ali. A principal, que vem da Muzelinha até a Vila da Jurubeba, enfim, vai ser feita toda, e só vai sair de lá quando terminar, porque Carrinho, o secretário, conversou comigo, e eu já tinha pedido, e ele vai deixar lá até terminar. Assim como também vai ter que subir e fazer a estrada, que vai até Tamanduá, ali a serra, que está horrível, tem que fazer ali, que foi feita aquela região lá de cima, que tinha estrada que fazia muito mais de 10 anos que tinha feito e foram feitas já, e assim vai fazer em toda a região. Vai se fazer no Logrador, também já pedi a Carrinho, no Sinti Catitu, voltar para o Riachão e fazer a estrada principal, e tem que ser feita toda a região do nosso município, porque realmente as pessoas não aguentam mais as estradas danificadas, e isso é ruim para quem realmente vem todos os dias trabalhar e também as pessoas que moram lá, que trafegam para a cidade. E quero também agradecer ao nosso presidente Aval Nildo, que hoje nos propôs um café da manhã em nome das vereadoras eu e Cícera e de todas as funcionárias mulheres desta casa. Então, agradeço, senhor presidente, de coração, que Deus abençoe você grandemente junto com toda a sua família. irei deixar uma mensagem do Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres que estão me ouvindo, não só de São Bento, como de Pernambuco, enfim, do Brasil. Feliz Dia da Mulher para todas nós, que somos símbolo de força e determinação, por isso merecemos respeito, amor, dedicação diariamente. Que Deus abençoe todas nós. Um abraço de todo o meu coração, Neide do Hospital, porque o Dia da Mulher eu costumo dizer, é todos os dias, que estamos ali firme e forte na luta, caminhando, trabalhando, fazendo o nosso papel com muito amor e carinho e dedicação. Mas hoje é o dia simbolizado, o Dia Internacional da Mulher. Então, um abraço de coração e Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, assim, se o senhor nos permitir. e também, perdão, aqui, vou falar das ações que estão sendo feitas aqui no nosso município, no centro da mulher, que hoje, aferição de pressão, teste de glicose, citologia, pré-natal, pré-agendado, teste rápido de sífilis e HIV, e ventosa terapia e música ao vivo. Foram oferecidos hoje no centro da mulher e vai até às 13 horas. Se você, mulher, precisa fazer um desse serviço de saúde, pode ir no centro da mulher. Muito obrigada, senhor presidente. É a parte cedida, padre? Pode me ceder uma parte. Quero aqui, Neide, também, há poucos instantes teve o senhor aqui precisando de uma ambulância, quero aqui agradecer a Paulo. Na hora, já pronto, ficou uma ambulância, a pessoa já está saindo. E também agradecer também a secretaria da Alminha, que quarta-feira, terminando essa sessão, estive em Recife, lá na restauração, e ela me deu um apoio muito grande, tanto ela como o secretário de Ação Social, Martoni, que precisei, por volta de 10 horas da noite, agradecer a eles. Muito obrigado, colega. Nada. Obrigada.